Mais uma cidade do Pará aqui no canal Cidades Brasileiras. Hoje vou apresentar para vocês Abel Figueiredo. Você já ouviu falar? Não? Antes de mais nada, já estou agradecendo aqui a sua presença em mais esse vídeo. Então vamos conhecer um pouquinho dessa linda cidade. Abel Figueiredo, cidade do Pará, tem uma área territorial de 614 quilômetros quadrados. A sua população residente no último censo foi de 6.136 pessoas em 2022. A densidade demográfica é de 9,99 habitantes por quilômetros quadrados, 10 habitantes por quilômetros quadrados. E o IDH é de 0,622. Quem nasce em Abel Figueiredo é Abel Figueiredense. O município recebeu esse nome por causa de um político da região, Abel Nunes de Figueiredo. Deputado estadual com forte base eleitoral em São João do Araguaia, município no qual Abel Figueiredo inicialmente fez parte. O núcleo habitacional formador de Abel surgiu em 1964 às margens da rodovia PA-70, hoje a BR-222. A construção da estrada atraiu muitas pessoas, principalmente imigrantes nordestinos. O núcleo ficou sob judicição direta de São João do Araguaia até 1968, quando tornou-se um distrito são joanense. Vinte anos depois, em 1988, tornou-se um distrito do município de Bom Jesus do Tocantins e assim ficou até a emancipação em 1991. Em 1991, foi sancionada então a lei para desmembrar a cidade de Bom Jesus do Tocantins. A sua instalação aconteceu no dia 1º de janeiro de 1993, com a posse do primeiro prefeito da cidade. Para você se situar um pouquinho aonde que fica a cidade de Abel Figueiredo, a principal via de ligação do município é a rodovia federal BR-222, que liga a Rondon do Pará, no nordeste, a Bom Jesus do Tocantins, a sudoeste. Além desta via, há uma importante vicinal PA, que é a PA Carne do Sol, que liga a Vila Carne do Sol à cidade maranhense de São Pedro de Água Branca. A cidade de Abel Figueiredo está a 731 quilômetros de Belém e tem como suas principais atividades econômicas a agricultura e a pecuária, a produção de arroz, o cultivo de pimenta do reino e a criação de gado de corte e leiteiro são algumas das fontes de recursos. O comércio também é bastante dinâmico, um dos setores mais ativos na economia da região. No setor industrial, mais precisamente na indústria madeireira, o município gera receita, exploração e beneficiamento das espécies típicas da Amazônia, como freijó, angelim pedra, angelim vermelho, o IP, Muiro Catiara, Cedro Manso, Jatobá, Tatajuba, Faveira, Camuru, Sucupira, atraem compradores do Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil, como de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Ceará e também o exterior. O município desaponta também para outro setor da economia. O turismo, o quilômetro 92 da PA070, surgiu um dos maiores atrativos naturais das regiões, a prainha 1 e 2 do chamado Rio 92, durante o verão amazônico que vai de julho a novembro. O local é verdadeiramente adorado pelos moradores e turistas que fazem do Rio das Águas Escuras e Geladas o principal ponto de lazer de Abel Figueiredo. E aí, Abel Figueiredo, já ouviu falar? Não? Deu vontade de conhecer? Ou eu esqueci de falar alguma coisa? Eu quero que você deixe aqui nos comentários e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço, fica com Deus e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho